Flávio Amado tornava-se no primeiro futebolista internacional angolano a marcar gol no Mundial do Clube da FIFA. Eu sou João Roca e esse canal é Censuro. Aproveita e se inscreve no canal, deixa um gosto e dá as tuas sugestões. Flávio Amado da Silva, mais conhecido como Flávio Amado ou simplesmente Flávio, é um ex-futebolista angolano que atuava como atacante. Nascido em 30 de dezembro de 1979, atualmente faz parte do quadro técnico do tempo atlético de Luana. Há 17 anos, Flávio Amado tornava-se no primeiro futebolista internacional angolano a marcar gol no Mundial do Clube da FIFA. Além de tornar-se no primeiro jogador estrangeiro a marcar gol pelo Alali na referida competição. Flávio Amado abriu o ativo no triunfo do Alali por 2 a 0 diante o Raquel City de Nova Zelândia, através de um potencioso remate de fora de área, aos 50 minutos. Antes da Bruta Rica fechar o placar aos 33 minutos. Uma vitória que qualificava a equipa às meias finais da competição, aonde acabaria por cruzar com o Internacional do Porto Alegre do Brasil. Na altura, com Alexandre Pátio no seu auge. A formação do Alali acabaria então por ser eliminada pela equipa brasileira, ao perder o 1-2, falhando assim o acesso ao final da competição que decorreu no Japão. Apesar da derrota na partida, o antigo atacante angolano Flávio Amado assinalava mais um efeito histórico na carreira, ao tornar-se no primeiro jogador estrangeiro a marcar mais de um golo pelo Alali do Egito no Mundial de Clube. Flávio Amado reestabeleceu a igualdade no marcador aos 54 minutos depois de o Alali ter estado em desvantagem a partir do minuto 23, com o golo do Alexandre Pátio. O segundo golo dos brasileiros foi apontado aos 32 minutos por Luiz Adriano. O Internacional do Porto Alegre conquistara o título de campeão da prova, vencendo na final Barcelona da Espanha por 1-0, com o golo solitário do Adriano Gabiru, aos 82 minutos da partida. Alali acabaria por ficar com a medalha de donjo, feita inédito na altura na história do clube, naquele que foi a sua segunda participação após estreia na edição de 2005. Valeu o triunfo sobre o mexicano do futebol da América, o 2-1, com o bis da Brutrica, aos 42 e aos 39 milhões. Volvido cerca de 17 anos, a equipa do Alali está novamente à procura da quarta medalha de bronze em seu palmarês e no Mundial do Clube. Se ficou até aqui, é porque gostou do conteúdo, nos ajuda a crescer e traremos mais conteúdo para ti. Muito obrigado, fique conosco. Este é Sinsu. A o meu dia o cara O cara é a possibilidade não pode não pode não pode não pode não pode não pode então o dia 8 é o que ele o seu avião é ooppelado e o meu nome nudo do tempo o que ele tem o que ele na existência o que ele ele lá 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 E olha bullão, qual é esse beijo? Qual é esse ADkem bitte? Qual é esse crellente? Qual é essa salão? Isolation Isolation Orfeita Isolation Isolation Do not know Isolation Obrigado Isolation 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 Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 E aí óbado, óbado, óbado. Ainda não é possível, não, 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 não. Não, 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 não.